Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, aqui estamos, é graça de Deus para proclamar a palavra, cumprindo assim essa tarefa que era de todos nós, minha, sua, de todos nós proclamar a palavra. Por isso precisamos nos congregar em família, de casa em casa proclamando a palavra. Mas é tarefa nossa, nossa salvação, escutar esta palavra. Por isso, neste mês de setembro, nossa igreja nos adverte da importância e do exercício importante e bonito de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Compartilho, para nos preparar o coração para a escuta da palavra de Deus, dos sermões de São Pedro, crisólogo, sua preciosa reflexão. Ele diz, entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele acamada com febre. Cristo, tendo entrado na casa de Pedro, percebeu logo para que viera. Não olhou o aspecto da casa, nem a multidão que a corria, nem as honras com que o saudavam, nem a reunião da família. Não prestou atenção ao aparato dos preparativos, mas aos gemidos da enferma e ao ardor da febre. Percebeu o perigo da que já estava desenganada e imediatamente estendeu a mão para a ação divina. Cristo ainda não tivera tempo de debruçar-se sobre a humanidade da mulher quando a enferma se levantou para ir ao encontro da divindade. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Vede como a febre abandona aquela a quem Cristo segura. Não permanece a enfermidade onde estiver presente o autor da salvação. Não haverá acesso para a morte onde houver entrado aquele que dá a vida. Meu irmão, minha irmã, Cristo não veio a nós pela carne, mas pela palavra. Quando a fé veio pela pregação e a pregação pela palavra, ele nos libertou da escravidão dos demônios, reduzindo-o a prisioneiros àqueles ímpios tiranos. Desse momento em diante, os demônios que nos dominavam caíram em nossas mãos, submetidos ao nosso controle. Que a nossa infidelidade, irmãos e irmãs, não nos faça agora voltar a ser seus escravos, mas recomendando-nos como também as nossas ações ao Senhor, entreguemos-nos ao Pai e creiamos em Deus. Porque a vida do homem está nas mãos de Deus, que guia como Pai as ações de seus filhos e não deixa como Senhor de cuidar de sua família. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até Ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Amado e amada de Deus, a presença de Cristo Jesus, a presença amorosa de Deus, nos devolve tudo de que precisamos. É por isso que precisamos multiplicar o desejo e procurá-lo concretamente. Assim, nós podemos reaver a inteireza que perdemos por razão do pecado, inclusive a nossa inteireza física. Assim aconteceu com a sogra de Simão, que estava sofrendo com febre alta. Pediram a Jesus para ir lá em favor dela. Jesus foi, inclinando-se, ameaçou a febre e a febre a deixou. Porque é a força de Deus. Deus é quem devolve a força de que precisamos e que perdemos. Ela se levanta porque recupera-se com a força do amor de Deus e põe-se a servir. Quando não servimos é porque estamos doentes. É preciso, portanto, nos recuperar pela força do serviço. Porque Ele é a fonte, assim como todos perceberam e traziam os atingidos a Ele de diversos males. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios que gritavam testemunhando, Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava, não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. E Ele ia de lugar em lugar, saía para lugares desertos. As multidões o procuravam, iam até Ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. É preciso mesmo impedir que Ele nos deixe. E, sobretudo, procurá-lo para que Ele não nos deixe. E Ele ia de lugar em lugar e dizia, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu vim e fui enviado. Mostrando-nos que este é o nosso caminho, de anunciar o reino, para que o reino de Deus anunciado seja uma dinâmica que tome conta e traga a novidade da vida que procuramos. Do comentário sobre o Evangelho de São João de Orígenes, Ele nos diz algo que nos pode ajudar muito. Por esse sinal, devia Jesus justificar o seu procedimento e provar que era o Filho de Deus, o que eles, na sua incredulidade, não queriam admitir. Por isso, não apenas foi cada um de nós, junto com Cristo pregado à cruz e crucificado para o mundo, mas também junto com Cristo sepultado. Fomos concepultados com Cristo, diz o apóstolo Paulo e acrescenta como quem já recebeu as aras da ressurreição e com Ele ressuscitamos. É Ele a nossa força, é Ele a fonte da nossa vida. Por isso, precisamos, à luz da palavra de Deus, colocada em primeiro lugar, colocar a Ele, Cristo, no centro de nossa vida. Unidos à sua Mãe, que assim o fez, por isso é exemplar discípula, supliquemos esta graça, a graça de colocar Cristo no centro de nossa vida, iluminados pela palavra de Deus, colocada em primeiro lugar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra tu és esplendor.